E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. O Santos entrou em campo contra o Defensa e Justiça na Argentina pressionado. A pressão maior caía sobre os ombros do treinador português Jesualdo Ferreira, que embora líder do grupo A do Campeonato Paulista, tem sido questionado pelo pobre futebol apresentado pelo time Santista. Muito dessa pressão se deve às comparações com o argentino Jorge Sampaoli, que apesar de não ter conquistado nenhum título no clube, terminou o Campeonato Brasileiro como vice-campeão e com pontuação de time campeão. Mas Jesualdo não é Sampaoli. E os dois têm estilos bem diferentes. Outro ponto que deve ser considerado o pouco tempo de trabalho. O português tem apenas nove jogos no comando da equipe, convenhamos, cedo demais para análises mais precisas. Por isso, o bom resultado na Argentina pela estreia da Libertadores foi importantíssimo para trazer um pouco mais de tranquilidade para que Jesualdo consiga colocar em prática suas ideias e conceitos sobre futebol. Não deve ser por acaso que ele foi professor de profissionais como José Mourinho e campeão português em três oportunidades, entre outros títulos também em Portugal, Egito e Catar. Boa noite.